Bom, meu nome é Carlos Henrique Paganeto Roma Júnior, Carlos Roma Júnior, sou engenheiro civil, estou no grupo Aegea desde o início, fiquei oito anos numa operação do grupo no Rio de Janeiro, na região dos Lagos, estou há cinco meses aqui na região, pronto para os desafios aí que são grandes, são bastante interessantes e motivadores. Quantas empresas a Aegea controla em Santa Catarina para a distribuição de água tratada e o tratamento de esgoto e quantas destas empresas são aqui da região ou da Foz do Rio Itajaia Sul ou do Vale do Rio Tijucas? Bom, a Aegea é um grupo que é focado só em saneamento, no Brasil a gente tem 50 cidades que a gente atua, de Manaus até aqui o extremo sul que é Bombinhas e especificamente aqui em Santa Catarina nós começamos, se a gente for falar um pouco mais do norte, São Francisco, São Chico, depois a gente vem a Penha, Camboriú e Bombinhas, então são essas quatro. A gente tem, sempre está olhando o mercado e tem alguns certames acontecendo aqui no mercado, a gente está sempre de olho, mas por enquanto efetivamente de negócio a gente tem esses quatro municípios. Uma das situações mais graves neste verão, principalmente na virada do ano, aconteceu em Penha. Em várias regiões da cidade as torneiras ficaram por vários dias sem água. A Prefeitura acusa a Águas de Penha de não ter cumprido o que está previsto no contrato com o município que era iniciar a captação própria de água e ter feito mais reservatórios. A Águas de Penha iniciou os trabalhos do município há alguns anos com a promessa de que falta de água nunca mais ocorreria na cidade. Por que essa promessa não foi cumprida? Vamos lá, a gente está entrando no quarto ano lá do contrato de Penha e realmente existe uma necessidade para o município de se construir um sistema produtor. Assim que a gente assumiu, os estudos mostraram que o rio Pissarras, que era onde estava inicialmente programado para a gente fazer o sistema de captação, é um rio que está no limite, está exaurindo em termos de capacidade de oferta de água e esse talvez seja o principal problema de a gente ter sofrido muito esse final de ano lá na região de Penha, Pissarra, Balneário e Pissarras. Então, de antemão, a gente viu isso e ofertou para a Prefeitura de Penha uma solução mais de médio e longo prazo, que é buscar água em Luiz Alves. É um sistema que você tem uma qualidade, uma oferta de água muito maior. Você não vai estar disputando com aquela região de Balneário e Pissarras, ou seja, você vai deixar de abastecer ali, vai sobrar mais água. Então, até para Pissarras vai ser positivo, porque Penha vai, a partir do momento que tiver o sistema de produção dela, vai sobrar mais água. Então, a gente fez essa proposição e apresentamos um projeto para a Prefeitura e iniciamos as licenças ambientais, o pedido de licenças ambientais. E uma das condicionantes, pré-condicionantes para a licença andar é que nós precisaríamos ter, já que nós estamos pegando lá em Luiz Alves, nós vamos passar em Luiz Alves, nós vamos passar em Navegantes, em Pissarras, até levar água para Penha. E como você passa em três municípios, você precisa do nadopor dos três municípios. E aí que está emperrado até agora. Então, quando a Prefeitura diz que a concessionária não fez a obra, é verdade que a obra não foi feita ainda, mas porque a gente está esperando o nadopor, para aí depois você dar o andamento nas licenças. A responsabilidade do contato com essas administrações municipais seria da Águas de Penha ou da Prefeitura? Não, a responsabilidade é da Águas de Penha, ok? Agora, é importante, por exemplo, lembrar que nós tivemos uma situação muito parecida com Bombinhas e, na época, a prefeita de Bombinhas, a prefeita Paula e o próprio prefeito tiveram um envolvimento muito grande no sentido de articular com essas prefeituras. Eu estive com o prefeito Aquiles, tenho estado com o prefeito Aquiles nos últimos cinco meses aqui na região, nesses cinco meses já estive algumas vezes com ele e tenho percebido que ele está motivado para conseguir ajudar institucionalmente a gente conseguir essas licenças. Já estive com o prefeito de Navegantes, nós já tivemos com o de Pissarros, que já deu de antemão, já deu de acordo, então nós estamos dependendo hoje de Navegantes e Luiz Alves. Em Navegantes, é importante a gente lembrar que o que vai passar em uma adutora de 27 quilômetros, o que vai passar é 930 metros, é muito pouco, e dentro de uma área rural, ou seja, não há, assim, um grande transtorno para o município ou qualquer coisa nesse sentido. E isso a gente tem tentado demonstrar ao prefeito de Navegantes, para que ele se sensibilize e permita a passagem da adutora dentro desse pedaço do município dele. Esses 27 quilômetros de tubulação entre Pem e Luiz Alves sairiam muito caros. Não seria mais barato um consórcio com a Kazan de Pissarros em busca de um anancial alternativo? Olha, essa pergunta é bastante interessante, mas a gente tem que lembrar o seguinte, a nossa concessão, ela tem lá um desenho, e ele já foi feito, quando ele foi concedido, o sistema foi concedido pelo município de Penha, ele já previa que a solução era do município. Esse tão entendimento, ele é bastante interessante e precisa de uma maturação por parte dos vários atores envolvidos aí, para que tenha essa decisão. Então, antes de conceder lá atrás, poderia ter sido feito um consórcio de municípios, como você falou, mas foi vencido isso, essa etapa foi vencida. Então, já não daria mais, por exemplo, hoje, para você tentar fazer um sistema junto com a Kazan, envolve uma série de outros requisitos que não foram tomados à época e hoje fica muito mais difícil. Você vem da administração de uma região lá no Rio de Janeiro, região dos Lagos, onde o sistema era consorciado. Ele dá certo esse sistema? Tem dado, viu? Ele precisa para dar certo. É, precisa de muita vontade política, precisa que os atores envolvidos nisso, a participação da própria sociedade, de uma forma geral, clame por isso e tenha um movimento de aproximação dos municípios. Lá no Rio de Janeiro deu muito certo, lá tinha um comitê de bacias, que era muito atuante, não estou dizendo que os daqui não são, estou dizendo que lá era muito atuante, e eles conseguiram reunir vários atores, inclusive o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, que fez parte de uma série de desenhos e decisões, e em função disso eles conseguiram, há 20 anos atrás, lá a concessionária que a gente tem lá, a Pro Lagos já fez 20 anos, precisou de uma época de maturação disso, não é uma coisa, dizer para você que é uma coisa muito simples, você precisa sim de que os atores que estejam envolvidos nesse processo, tenham um grau de maturidade muito grande, para que possam tomar decisões em conjunto, mas sem dúvida nenhuma, lá mostrou ser vitoriosa, exitosa, a formação do consórcio, e com isso, hoje você tem uma oferta de água lá para a região dos lagos, muito positiva, pode haver, aí tem aquela questão de, como é que a gente vai dimensionar o que a gente precisa, a gente dimensiona pelo pico, e isso é bastante importante, é uma questão que precisa ser muito bem comentada, muito bem estudada, porque se você dimensiona uma cidade pelo pico dela, você vai ficar 11 meses, por exemplo, vamos imaginar uma cidade com 20 mil, 25 mil habitantes, e que recebe, temos casos aqui na região, recebe 400, 500 mil pessoas na virada do ano e no carnaval, mas entre a virada do ano e o carnaval você tem, depois baixa esse número de 500 mil, vem para 250, 200, depois volta, e aí a virada do ano são 5 dias, 7 dias, dependendo do calendário, vamos extrapolar no máximo os 10 dias, então você fica durante 355 dias do ano, com um sistema absolutamente ocioso, ou seja, é pago, alguém financia isso, e quem financia isso são os moradores, através da conta de água, então essa é sempre uma questão importante para a gente, qual o custo que queremos, que a sociedade quer pagar, para ter uma região turística, não há problema nenhum, agora existem algumas outras soluções lá na região dos lagos, foi uma das soluções bastante interessantes, é que como há 20 anos atrás, como aqui acontece hoje, há uma falta de água grande, é comum que nesses municípios tenha muita reservação própria, reservação particular, cisternas, grandes caixas d'água, e isso pode atenuar, atenuar o investimento que é feito, ou seja, podemos pensar em, vamos investir para uma determinada, 80% da capacidade, e administrar 10 dias, esses 20% a mais de pessoas que vêm, isso é uma decisão que quem está concedendo o serviço, quem está contratando o serviço, que tem que tomar, mas é preciso que seja levado em conta sim. Não apenas a Prefeitura, mas também o Conselho da Cidade, o Movimento Ambientalista de Penha, cobram o início das obras de coleta e tratamento de esgoto. Penha é uma das cidades da região, com mais praias impróprias para banho. Quando a cidade finalmente estará saneada? O que existia, o que houve em Penha, e nós estivemos reunidos com o DEL, que é uma dessas organizações não governamentais, e que tem tido um papel bastante importante na cidade, e eu volto a repetir isso, eu gostaria de enfatizar, é muito importante a participação da sociedade civil organizada, como, por exemplo, o DEL. O DEL, desde que eu cheguei aqui, uns quatro meses atrás, eu tenho procurado o DEL também, tenho procurado a sociedade de uma forma geral, fui fazer uma visita, fui na Câmara dos Vereadores, fui visitar o prefeito assim que cheguei, e vi que existia um movimento que estava um pouco travado, justamente por conta disso. O poder concedente hoje, o prefeito hoje, entendia que tinha algumas cláusulas, que ele gostaria que fossem acrescidas ao contrato, e é importante a gente sempre lembrar, as cláusulas a serem acrescidas no contrato, cláusulas novas, elas vão ter um peso diferente, é um investimento novo que está sendo feito. Alguns investimentos são absolutamente plausíveis, possíveis, melhor dizendo, suportáveis, outros talvez não. Vamos pensar que uma concessão, ela tem em média de 25 a 35 anos, então ela perpassa vários prefeitos. Imagine se, daqui 20 anos, o prefeito daqui 20 anos, entender que gostaria de mudar de novo, trazer mais um investimento. isso cria uma certa insegurança jurídica para o próprio negócio. Mas eu gostaria de lembrar que, nesses quatro meses que aqui estou, o prefeito Aquiles tem feito um esforço muito grande, junto porque ele tinha um entendimento, e isso daí eu deparei nas conversas com ele, diferente do que era a concessão, ele era contrário da forma com que foi feito, mas ele entendeu que a concessão está aí, ela é legal, ela passou por uma série de instrumentos, de checagem, tribunal de contas, uma série de coisas. É um ato jurídico perfeito. Um ato jurídico perfeito. Ou seja, o que precisa ser feito agora, daqui para frente, é precisar juntar a sociedade, civil, a agência reguladora. É importante para o sucesso de uma concessão, de um programa desse de 35 anos, ter uma agência reguladora, e a participação da sociedade, para entender bem. Aqui ainda é um pouco novo o conceito da concessão. Então ainda existem algumas dúvidas, alguns senões aí, que as pessoas ainda não entendem. E eu acho que o prefeito Aquiles tem dado passos extremamente positivos, no sentido de, olha, ele já entendeu como é que funciona, e vamos encontrar a melhor maneira para que, com essa concessão, a gente possa construir as melhores soluções para a PEN. E sim, há as obras de saneamento, e ele quer antecipar isso. Para quando é que estão previstas as obras de saneamento? No cronograma do contrato original? É, eu não tenho o cronograma exatamente aqui e agora, mas... Não, o que acontece é que ele tem uma cadência de investimentos mais alongada. O que ele quer é trazer essa cadência de investimentos, deixar ela mais curta, para que a gente possa levar mais rapidamente o saneamento para toda a cidade de PEN. Esse é o entendimento dele, que é um entendimento absolutamente factível, plausível, e a gente entende isso. Só que você precisa levar isso para a agência reguladora, porque isso é uma grande balança. Você põe receita de um lado, investimento, custo do outro lado. Se você quer antecipar esses investimentos, há um desequilíbrio nisso aí, e você precisa reequilibrar. Tem mecanismos para isso, a agência reguladora está aí para isso. E nós teríamos uma reunião amanhã na agência reguladora, para que a gente pudesse já começar a modelar esses reequilíbrios, para mostrar como é que funciona. A EGEA tem disposição para uma possível repactuação? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Desde que os assuntos da repactuação sejam assuntos que dê segurança jurídica. Então, por exemplo, o que foi falado, o que o prefeito vem falando já há algum tempo? Ele vem falando em que a gente assumisse os custos da licença ambiental. Isso é absolutamente factível, é possível. Então, nós já estamos trabalhando, não são custos que vão trazer algum problema maior para a concessão. A gente tem uma expertise maior por conta da experiência que a gente tem em outras operações, então nós aceitamos. Outra coisa que o prefeito falava é que a companhia assumisse os custos de desapropriação das áreas onde a gente vai ter as estações de tratamento, as elevatórias, os reservatórios. E da nossa parte a gente também entende que se o prefeito, se a prefeitura, melhor dizendo, fizer um decreto de área de utilidade pública, aí sim a gente vai lá dentro desse horizonte de que é uma área de utilidade pública, você indeniza, nós vamos lá, vamos indenizar e não há problema algum. O que existia, por isso que eu digo, a construção é muito nova, muitas dúvidas ainda existem, que queriam algumas pessoas que se pensassem em uma área retirada, onde você vai fazer uma estação de tratamento, qualquer coisa nesse sentido, e as pessoas falam, opa, vou usar o mesmo valor de área que eu estou fazendo um empreendimento imobiliário, que daqui a 10 anos... Então, efetivamente, isso não é compatível, porque no fundo o que acontece, isso vai acabar recaindo sobre a conta do cidadão. Então, o prefeito já entendeu isso, nesses três pontos que eu toquei aqui, nós já avançamos bastante e acho que não há problema. Outras coisas que aventuraram, vamos pavimentar uma rua, vamos fazer... São coisas que precisam... São investimentos que não são atinentes à concessão de saneamento em si. Então, isso é mais difícil. Se você for fazer uma repactuação dessa, o próprio Ministério Público, o próprio Tribunal de Contas, vai entender que não é objeto do contrato e vai dar mais dificuldade. Mas eu tenho percebido no prefeito Aquiles uma maturidade muito grande para tratar esse assunto agora, junto com a sociedade civil, que exerceu aquele papel de pressionar, no bom sentido, para conseguir as melhores soluções e acho que nós vamos conseguir avançar, sim. Legal. Deve começar quando... Você falou que são etapas, né? Uma primeira etapa para as obras de saneamento, a previsão é para quantas? Então, vamos lá. Vamos dividir, talvez, acho que é importante a gente dividir, em dois pontos principais. Primeiro ponto principal é a questão do abastecimento para a cidade, o sistema próprio. Isso já... De água, perdão. De água. Isso já está previsto, isso já está... E a gente está dependendo de uma conversa que eu estive pessoalmente com o prefeito de navegantes a semana passada, e ele se comprometeu, ele assumiu a... Da gente sentar junto, eu, prefeito, para a gente discutir essa questão do que... Qual tipo de impacto pode dar para o município ou não, se tiver que fazer algum acerto, acerto no sentido de alguma pequena compensação para o município, de alguma maneira a gente não vê problema nenhum. Então, isso está andando, e a gente ficou de... Dessa próxima semana que entra, fazer uma reunião em que a gente pudesse botar esses atores aí para a gente avançar isso. Nisso, avançando, a gente consegue entrar com pedido de licença, que já está lá, mas consegue cumprir algumas condicionantes que estavam paradas e fazer com que o processo ane. Eu não quero criar uma expectativa falsa, mas eu imagino que uma obra dessa, se tudo der certo, a gente hoje der os primeiros passos, conseguir as licenças, entre dois anos, até o final de 2020, a gente, finalzinho do ano de 2020, novembro, a gente consiga sim estar com o sistema produtor de água independente. Ou seja, tenha, teria uma solução para esse problema que a gente viu aí no ano passado. Então, essa é uma parte. A segunda parte depende do que o prefeito entende como a repactuação do contrato, ou seja, antecipar metas de esgoto, do tratamento de esgoto em si. E eu acho que isso, a Ares deu a demonstração com a agência reguladora, que ela está muito disposta a ajudar nisso, a fazer esses cálculos o quanto antes. Eu acredito que ainda esse ano a gente já possa destravar esse assunto e ter notícias positivas para a população de Penha. Em Bombinhas, houve também diversas ocorrências da falta de água, principalmente entre Natal e o começo do ano. A Águas de Bombinhas divulgou diversas vezes que precisou fazer reparos em tubulações por conta de vazamentos e, por isso, fechou os registros, provocando baixa pressão e interrupção na distribuição. Não é um tanto estranho que esses problemas tenham ocorrido justamente no pico do consumo de água? Não. É importante a gente também tocar nesse assunto porque esse é um assunto extremamente importante para toda a região. O que acontece em Bombinhas foi que o sistema produtor de água estava no contato inicialmente previsto para daqui a dois anos. Porém, a prefeita época, a prefeita Ana Paula, ela sofreu muito com Bombinhas os dois últimos verões de falta de água, falta de oferta de água. O problema de Bombinhas era falta... Uma demanda... Bombinhas chega a ter 20 vezes mais a população moradora naquele período de... Então, a prefeita, e eu, se estivesse no lugar dela, não sou prefeita, evidentemente, mas talvez teria a mesma sensação. Chamou a companhia, falou, eu preciso que vocês antecipem os investimentos. Eu não vou aguentar mais um, mais dois, e a gente sempre falava em dois anos para essa obra estar pronta, não vou aguentar mais dois verões sofrendo o que nós sofremos aqui. com uma oferta muito baixa de água, a cidade com muita gente, não foi para isso que nós idealizamos a concessão. Ela sentou com a gente, fez uma repactuação, ou seja, fez com que a gente antecipasse as obras para que a gente pudesse, o quanto antes, disponibilizar água para a região de Bombinhas. Que é aquela de trazer água do Rio Tijuca. Então, o que aconteceu? A primeira coisa que nós mostramos para ela é que o rio Perequê, que é o rio ali que abastece aquela região, assim como o rio lá em Penha, o rio Pissarra, ele estava exaurido na capacidade de oferta de água. E nós propusemos à prefeita, à época, assim como nós propusemos ao prefeito de Penha, à prefeitura, melhor dizendo, não gosto de sujeitar, botar o nome dos prefeitos, mas ao poder concedente, nós propusemos uma solução para irmos buscar água a 22 quilômetros no Rio Tijucas, que é hoje o principal manancial dessa região em que a gente vive aqui. Assim foi feito. Nós fizemos, tivemos que negociar também com a prefeitura de Tijucas, com a prefeitura de Porto Belo, a passagem dos dutos e assim foi feito. Então fizemos a escolha, tivemos que procurar terrenos com menos impacto de população e coisa e tal. Fizemos a obra e a obra ficou pronta em dezembro de 2018, finalzinho do ano aqui. uma obra desse pote, dessa coisa, a gente tinha duas opções. Falar, prefeito, a obra está pronta, mas precisa testar ela, precisa ajustar, é um sistema completamente novo, não tem nada a ver com o sistema existente à época. Além de tudo, nós mudamos o fluxo de algumas linhas internas do município de distribuição de água que vinha por um lado, passou a ver para o outro. Teve uma série de mudanças operacionais para quem está de fora acha que é simplesmente ligar uma tomada e está tudo funcionando. E nós precisávamos testar, tínhamos duas opções, vamos testar ele em baixa capacidade, nós começamos a fazer testes antes de termos a licença, mas eram testes pontuais e que não daria. Efetivamente, a partir do momento que você tem a licença de operação, aquela que você pode operar, que é dada pelos órgãos ambientais e tudo mais, só a partir daí que efetivamente você pode fazer os testes com carga, botando carga. Bom, o que acontece é que houve ajustes e situações em que são vários equipamentos, são bombas, são válvulas, são uma série de ajustes que precisam ser feitos que em plena carga pode trazer efeito colateral que foi o que aconteceu principalmente no dia 31 para o dia 1º, dia 30 para o dia 31 e depois dia 2, dia 3, nós tivemos duas grandes problemas com a com a com a doutora. Problemas que a gente estava preparado, tinha equipe, tinha coisa, mas mexendo numa doutora dessa, você tem que desligar todo o sistema, uma obra dessa é uma obra que demora 6, 7, 8, 9 horas, porque são grandes, a tubulação não é um, as pessoas falam, pô, mas por que que não faz tão, não é um tubo de 2 polegadas, de 4 polegadas, esse que a gente está acostumado, eu vi alguns comentários que, ah, no meu hotel eu faço isso muito, sim, o hotel é uma coisa muito mais simples. Então, a gente teve essa dificuldade, mas em momento algum nós tiramos as pessoas, olha, nós tivemos necessidade de buscar peça em que o fornecedor estava em férias coletivas, quer dizer, tem uma série, que toda a população não tem absolutamente nada a ver com isso, as críticas, nós recebemos essas críticas, é de nossa responsabilidade, mas em momento algum nós deixamos de operar, nossas equipes ficaram operando 12, nós ficamos, teve dia que a equipe rodou um dia inteiro para que a gente pudesse, e depois do dia 4, do dia 5, em que normal, e aí o que acontece, a cidade toda cheia, você parou de produzir, tudo que tinha, esses grandes reservatórios das pessoas, baixaram todos, e aí a partir do momento em que você leva água e começa a distribuir, as pessoas começam a encher esses grandes reservatórios todos, então dá uma dificuldade em alguns pontos para que essa água chegue, então o grande problema foi isso, a gente tem problema de energia, só para vocês deixar claro, a gente trabalha com a energia elétrica da concessionária de energia, nós temos um gerador de backup, de reserva, como nessa época do ano, a gente entende o problema inclusive da concessionária de energia, eu estive conversando com os técnicos dele, existem problemas de que aumenta muito a demanda e coisas e tal, nós estamos operando desde do dia 3, dia 4 com gerador, ou seja, com gerador próprio, e aí tivemos o que? Se a gente está só com gerador, se esse gerador quebrar, então tivemos que botar um outro gerador, você tem que desligar o sistema, é um, é um, é um, é um, é um, é, é custo, não é só custo, o custo é nosso, é responsabilidade nossa, nós temos que absorver, mas é tempo que você demora, qualquer paradinha no sistema que você dá, você sente lá na ponta, as pessoas acabam sentindo lá na ponta e houve muita crítica nesse sentido, é importante a gente lembrar o seguinte, águas de bombinhas é uma empresa de bombinhas, as pessoas precisam começar, e nós vamos fazer o nosso esforço, porque eu tive na Câmara de Vereadores outro dia, ouvir uma série de críticas, críticas essas que valem como ferramenta de trabalho, nós ouvimos uma série e muitas das coisas que foram faladas, o atendimento, uma série de questões, nós estamos trabalhando sim para melhorar isso, mas as pessoas precisam entender que a empresa é de água de bombinha, ela gera empregos em bombinha, ela gera impostos em bombinha, ela é uma empresa que está ali para trabalhar durante trinta e poucos anos, ou seja, precisa ter um pouquinho também de parcimônio e entender os problemas que a gente passou, o quanto a gente botou de recursos, nós temos, só para você ter uma noção, onde foi feita a nossa adutora, que é um terreno mais brejoso, coisa e tal, mas por quê? Porque nós, por que nós fizemos lá? Para que a gente pudesse atender o prazo, para que a gente pudesse atender as questões de a gente poder trabalhar o quanto antes. Nós trouxemos o projetista aqui, nós estamos nesse momento fazendo o quê? Nós estamos fazendo um treinamento, nós pegamos um terreno muito próximo ao local, com as mesmas condições alagadistas e isso aqui, e estamos pegando as nossas equipes, que é a equipe que faz a manutenção dessa linha, estamos fazendo um processo de manutenção para a gente diminuir cada vez mais o tempo de resposta disso. Ou seja, a empresa não parou em momento algum de estar preocupada e estar trabalhando. É que as pessoas não sabem e não têm que saber mesmo, não é uma obrigação da pessoa, a pessoa quer abrir a torneira de casa e ver a água, mas nós estamos trabalhando para isso e esse foi o grande problema que nós tivemos lá em Bombinha. Por que a Águas de Bombinhas não se uniu a Casam de Porto Belo para buscar a água do Rio Tijucas? Não sairia mais barato para as duas empresas e para as duas cidades se consorciarem e dividirem o custo dessa obra? Quanto custou essa obra? Sem dúvida a infraestrutura para essa região para Bombinhas para Porto Belo para o próprio município de Tijucas poderia Itapema até para Itapema Itapema tem uma concessionária lá poderia ser pensado em um sistema consorciado dos municípios mas aquilo que eu te falei essa decisão teria que ter tido há cinco anos atrás quatro anos atrás quando quando se pensou em fazer um sistema desse eu não sei eu não posso eu estou aqui há cinco meses eu não tenho como julgar as dificuldades que isso conciliar todos os interesses e uma série de coisas mas eu o que eu posso dizer é o seguinte nós temos procurado a Kazan para ter um bom relacionamento sempre fica aquela rusga porque nós assumimos o lugar que era da Kazan cara isso passou isso é irreversível é inesorável não tem mais o que que voltar agora eu não tenho dúvida que o dia que o município de Porto Belo precisar de um reforço por algum problema que aconteça na doutora de Porto Belo do 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 coisa e tal nós vamos nós teremos condições de poder ajudá-los olha para eles nos sentir quer dizer esse tipo de questão operacional é uma coisa que a gente vai ter que amadurecer vai ter que mas nós hoje a água de bombinha e a Kazan não são mais concorrentes um dia talvez possa ter o grupo a Egeia possa ter mas hoje não são empresas que tem o mesmo fim de servir a população da região e nós de Águas de Bombinha nós da Egeia aqui em Santa Catarina queremos deixar claro que toda essa questão de harmonizar os diversos atores as diversas prefeituras e coisas nós estamos dispostos a poder trabalhar junto e é isso que a gente está fazendo até em outros municípios a água que tem sido buscada no Rio Tijucas realmente vai resolver o problema do abastecimento em bombinhas esse sistema tem previsão de suporte para quantos anos? o sistema o sistema de bombinhas é um sistema que ele ele vai vai sendo aumentado a produção a partir do momento que há necessidade não tem cabimento hoje você investir porque o dinheiro tem um valor no tempo então não tem sentido hoje de você investir para final de plano e deixar aquilo parado entendeu? então o que que acontece o o o o principal disso tudo o manancial do Rio Tijuca tem disponibilidade tem outorga a SDS já estudou isso tem outorga para atender a gente até final de plano daqui 35 anos daqui 33 30 e poucos anos agora o sistema que está lá hoje ele é modular ele pode ser pode ser aumentado a gente já deixou uma tubulação um pouco maior justamente para evitar que você tenha que botar uma nova obra daqui a alguns anos e coitado então essa engenharia foi pensada a própria estação de tratamento de água lá no Morro de Zimbro lá onde ficam aquelas antenas e lá no município de Bombinhas ela tem hoje ela é modular ou seja você pode acoplar mais um módulo de tratamento de água a partir do momento que a cidade vai precisando aumentar neste verão uma das situações mais críticas esteve ligada ao Rio Camboriú que ficou com um nível muito baixo e prejudicou a captação de água feita pela EMASA empresa da cidade vizinha Balneário Camboriú que capta trata e vende essa água depois para águas de Camboriú por que em Camboriú que em tese tinha a situação mais crítica enfrentou apenas um episódio de grande falta de água o que há de diferença no sistema de Camboriú em relação ao sistema de armazenagem e distribuição de outras cidades onde a Egeia tem concessão primeira coisa importante o relacionamento nosso com a EMASA que é a concessionária municipal de Balneário Camboriú ele é muito bom muito positivo eu tenho conversado sempre com Douglas o presidente da EMASA e a gente tem tido junto evidente que quando eu falo eu tenho conversado eu estou falando em nome da Águas de Camboriú sem a participação do prefeito Elso dos secretários nada disso seria possível então ele sempre deu essa liberdade para procurar soluções para a região então o que acontece em Camboriú há necessidade estivemos ontem com o pessoal da SDS estivemos conversando com o pessoal da SDS e existe um plano que a gente tem o próprio sistema de abastecimento de Camboriú independente de Balneário Camboriú de captação própria captação própria esse é o desenho que tem hoje é um desenho que na minha opinião precisa ser olhado com muito carinho por quê? porque o Rio Camboriú é o mesmo então se eu for fazer um sistema próprio no Rio Camboriú nada mais nada menos e aqui eu estou fazendo o que? dividindo parte da outorga da oferta de água que eu tenho com Balneário Camboriú a gente tem mostrado isso para Balneário Camboriú a gente tem mostrado isso para o nosso prefeito Elcio que agora talvez por essa questão dessa crise hídrica que o Estado vem vivendo dessa questão de estiagem que o Estado vem vivendo a gente precisa rever isso se a gente tem lá 30, 40 milhões destinados a uma estação de tratamento de água própria por que não pensar em consorciar os dois municípios isso é uma ideia minha isso é um pensamento meu que eu tenho conversado com e tem sido uma ideia bem recebida eu acho que sim eu acho que sim eu acho que o prefeito Elcio e o prefeito Fabrício de Balneário Camboriú tem aí uma oportunidade é um pensamento meu evidentemente tem uma oportunidade grande de pensar numa solução em conjunto para os dois municípios porque o Rio Camboriú tem uma capacidade limite de água o que fazemos que nem você me perguntou pô mas a cidade de Camboriú teve poucos pouco é verdade teve pouco mas teve muito trabalho para que isso não acontecesse tanto nosso quanto da própria EMASA a EMASA teve um trabalho extremamente importante nesse assunto também as duas prefeituras eu entendo as duas prefeituras fizeram fizeram ações para que sentisse-se pouco o problema da estiagem transposição da água do parque linear isso transposição ou seja tem uma série de coisas tem uma série de ações que estão colocadas à mesa que precisam ser qualificadas quantificadas financeiramente qualificadas sobre o ponto de vista técnico para que a gente possa efetivamente fazer os melhores investimentos para as duas cidades eu estou muito otimista eu vejo eu não conheço o prefeito Fabrício pessoalmente mas eu tenho estado com Douglas mas eu tenho visto por parte do prefeito Elcio um desejo muito grande de se procurar uma solução não é hora mais para as pessoas acharem que olha Camboriú separou se existe um ranço e eu cheguei a pouco eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso mas o que eu posso falar com muita tranquilidade e serenidade é que a solução precisa ser construída a quatro mãos as duas prefeituras precisam construir a solução para Camboriú com o apoio da SDS com o apoio do Comitê de Bacias com o apoio de uma série da própria sociedade que eu volto a dizer que é importante nesse momento agora com muita serenidade sem sem a gente pensar numa rusga política alguma coisa que olha não dá para cada um remar para um lado eu acho que se remarmos juntos como você há pouco me perguntou por que que lá atrás não se não se juntou a Kazan com água de bombinha para fazer aquele investimento é o que nós estamos propondo agora estamos propondo não nós estamos dispostos a trabalhar agora então eu tenho certeza que o prefeito Elcio pode capitanear isso e eu falo por conta do município de Camboriú mas eu pelo que eu tenho ouvido pelas declarações eu acho que o prefeito os dois prefeitos tem condições de fazer um trabalho extremamente importante e nós nós a EMASA os resicultores a gente tem que lembrar que também tem questão dos resicultores nisso então tem uma série de atores envolvidos tem uma série de interesses envolvidos e a gente precisa sentar e encontrar a melhor solução eu acho que a gente está caminhando para isso espero eu que isso possa acontecer agradecer